Uma vez consolidado, o PSD será o 28º Partido Político Brasileiro com registro no TSE. São muitos partidos. E as alianças são variadas também. O PSB faz alianças com um arco grande de partidos. Isso não confunde a cabeça do eleitor? Olha, na verdade, nós temos uma democracia muito recente, Fernando. Às vezes a gente fica querendo ter o mesmo padrão nos partidos, importando de situações completamente distintas da nossa, de países que têm 100 anos, 200 anos de estrutura partidária. Eu acho que a gente já avançou muito para um país que tem hoje o mais largo período democrático e só faz 22 anos que a gente elege um presidente da República. Veja um jovem de 22 anos. Quando eu tinha 22 anos eu achava que tinha a maior maturidade do mundo, que já tinha acabado minha formação superior, achava que conhecia muita coisa. E hoje eu vejo o quanto eu não conhecia, o quanto eu tinha de imaturidade, o quanto eu tinha ainda para aprender. Você imagina, a nossa democracia é isso. Nós temos muito o que aprender. Eu acho que mais de 50 anos a gente tem liberdade de expressão, de organização partidária, o povo votando, comendo mais, se educando mais. A gente vai ter partidos muito melhores do que a gente tem hoje.